E tamo de volta com mais Dragon Age Awakening. Bom, vamo lá, vamo continuar a nossa história. Nós fizemos a reunião com todos os nobres no final do episódio passado e pegamos várias side missions. Várias side missions. E agora a gente tem que fazer elas. Vambora! Não tem diálogo com o Anders. Não tem nenhum diálogo pra gente ver. E simbora, galera. Nós vamos sair juntos. Ogren, Anders. E vamos fazer as quests que tem pra fazer no entorno aqui da região, né? Acho que não tem mais nenhuma quest pra pegar aqui na mulher aqui. Não tem mais engraçado, né? Vamos ver que aquele flávão era a brava de novo. Há! Deixe-me contar com a minha vida. Oh, não. Não me levam lá para a torre. Eu vou ficar, muito, muito delicado. Olha isso, cara. Os dois brigando igual dois idiotas. Igual a quinta série, mano. Bom, vamos lá, galera. Acho que não tem nada pra... A gente não pode abrir porque não tem ninguém que mexe com fechadura, né? Bom, vamos lá. Vamos sair. Vamos fazer as side missions. Tem missão pra cá. Tem missão pra cidade. Eu vou vir aqui em Turnoble State porque é onde tem as fazendas, né? A gente tem que proteger as fazendas. O mapa tá diferente, não tá? Eita! Tark Spawn, maluco. Vamos ativar a habilidade aqui. Vamos prender esse cara, né? O Ogryn vai matar aquele bicho ali. Eu vou matar esses aqui. Os bichos tão demorando a morrer. Eu vou ativar meu Repulsion Field aqui. Caramba! Vou dizer pra vocês que esse grupo Ele tá bem poderoso Eu fiz umas mudanças No personagem Anders Pra ele dar mais dano nos inimigos E essas mudanças Fizeram uma baita diferença O Anders tá muito poderoso, mano Vamos salvar aqui porque já sabe, né O Awakening, ele crasha Em alguns momentos Prende Pronto, ativa isso aqui Meteu uma bola de fogo ali Essa explosão que acontece É quando o Anders usa A habilidade Corpse Virulence Como é que é o nome? Ele usa A doença Walking Bomb Isso aqui é muito roubado, cara É uma das habilidades mais insanas Que o jogo tem Eu gosto muito de usar ela Vou pôr um de light beast aqui Caramba Caramba A fazenda tá toda destruída Eu não pude proteger a fazenda Porque eu mandei os meus Os meus soldados Ao comando do capitão Da Divide o skip, né Aí o capitão escolheu A cidade de Amarantim Ele não escolheu a fazenda Capitão decidiu pela gente Olha, dizer que Ih, essa daqui não é a mulher que morreu Essa nobre aqui Caramba Tem uma nobre Que era esposa de um cara Acho que ela tá morta Tem uma nobre maluco eu tô eu tô sem destreza galera agora que eu tô vendo eu tô com 29 de destreza mas eu tô errando os ataques né meio que a gente fez uma quest matamos os darkspawns aqui mas não fomos capazes de salvar a família do cara aí é sacanagem esse set storm chaser a gente tá quase completando beleza pegamos um arco aqui vamos ter que levar para a família do para a família do cara e dizer que a mulher morreu coitada tudo isso porque eu mandei os caras defenderem a cidade não o campo acho que não tem mais nada aqui né vamos procurar mais coisa aqui para pegar atrás da casa acho que não tem nada não não tem nada aqui não vou embora daqui eu posso voltar para video skip ou posso ir para forlon cove vamos vir para forlon cove a gente tem que ir para a cidade de amarantim para resolver umas missões da história e achar o cara que sumiu templário aqui foi onde a leliana se encontrou com a marjolene né e bandidos ali e peraí peraí doido tem bandidos aqui vamos salvar aqui eu não sei se eu não sei se eu dou dinheiro para ele olha cara ou eu dou dinheiro para ele olha eu vou intimidar galera tem um rio de sangue atrás de mim se você toquia se você tiver coragem correu 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 apareceu uma parada de console ali em cima por algum motivo mas eu não sei porquê hum não tem ninguém aqui atrás né tamo safe cara tem algo errado tem inimigo resistindo a bola de fogo sabe tem umas paradas que são bem esquisitas vamos tacar a bola de fogo aqui a mulher tá viva aqui a refém caramba hit kill o ogren deu hit kill no cara salvamos a moça salvamos a lady que foi sequestrada bom esse cara não precisava tretar com a gente né acho que as minhas armas não estão sendo tão boas porque elas são tier baixo né aparentemente tipo a daga que a gente catou aqui do cara é tier 9 o arco é tier 7 a espada é 6 eu acho que a gente devia estar com outra espada a gente não devia mais estar com esses itens aqui fracos esses itens aqui fracos do origin bom vamos voltar em video skip rapidão não tem mais nenhuma missão aqui não é não tem mais não tem mais a tem ó a gratidão de bensley a gente salvou a esposa dele né eu escrevo pra você com muita gratidão minha amada esposa fala sobre você o tempo todo blá 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 aceite esse dinheiro alá deu dinheiro pra gente obrigado aí mano deixa eu só ver o baú rapidão aqui eu preciso voltar pra dentro da da sala e olhar o baú aqui ver as armas que tem porque o meu personagem não tá acertando os ataques tier 8 olha isso do matt spine warden's companion talvez seja melhor embora eu seja mago né acho que essa daqui é melhor talvez eu devo usar uma uma não isso aqui da regeneração de estamina warden's companion talvez seja melhor não agora tô em dúvida o elmo storm chaser parece bom também embora o meu dede o meu de status esse warden's companion parece ser melhor do que a do matt spine do matt spine é pra é pra duelista né deixa eu ver uma parada 5 de mágica eu vou continuar com a minha até eu trocar não vale a pena não vambora beleza vamos ir direto o louco você pensou que ele ia fazer uma grande história de bebida eu não acredito que você sobreviveu a reunião você se derrubou e fez uma perda não não eu acredito que eu poderia destruir sua espada pequena humana eu acredito que eu poderia te beber debaixo da mesa você está indo caramba os cara putz o ogren e o anderson duas crianças cara muito engraçado vamos lá sobrou a marantini pra gente olhar ok a cidade está meio quebradinha mas está tranquila ela né jornal descartado alguém vai querer isso aqui ah um jornal sobre um elfo algum elfo que vive em amarantini escreveu esse jornal provavelmente que algum elfo gostaria de tê-lo nada pra cá vamos olhar ok o cara quer uma proposta pra mim brinquedos do homer ah isso aqui é de animal como assim animal é para uma é para uma barri vamos falar com aquele cara que foi para trás da casa ali e oferecer um serviço pra gente e ai mulher e ela não quer que toque nela coitada e ai doido olha ah tá bom fala ai como assim doido o bandido olha eu preciso de uma grana talvez eu deva fazer cara que droga o bartender e eu vamos falar vamos ter uma conversa volta para mim quando isso é feito esses caras são contrabandistas né contrabandistas podem nos ajudar com a grana que a fortaleza precisa né e ai e ai deixa eu falar com esse cara aqui ah esse é o cara que achou a entrada para as deep roads você é culverts quem está perguntando eu sou o comandante dos Grey Wardens ah aqui para investigar o chasm não é? é sobre o tempo eu não posso tomar todo o crédito por encontrar o rift você sabe o Mika aqui caiu primeiro hehehe me diga você não parece feliz com o que achou e o chasm e o precipício e o precipício nós vimos isso chegando por nossos olhos isso realmente foi algo para observar uma enorme caixa como se o Mika tinha que ter o arroz também como um ovo eu gosto de ovo parece que alguém tentou construir sobre isso mas deve ter sido abandonado há muito tempo ninguém na cidade sabia sobre isso ahn um prédio abandonado? hum tenho certeza? não 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 perguntou mas se alguém sabia sobre isso eles nunca disseram nada bem claro nós tivemos que investigar foi quando o Mika caiu um risco como você não acreditar e ele foi desaparecido a terra caiu não está bem certo e quando o Mika caiu gritando sobre ele ou cabeça ou cabeça caramba quantos? ahn toma o dinheirinho aí obrigado ahn tá toma o dinheirinho aí obrigado 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 isso vai me dar bom e beijar no final toma a minha mente do problema lá caramba ok então ele deu um update na nossa quest ahn é main plot é da história né beleza mas é Colbridge e Mika disseram pra você que encontraram Darkspawns próximo da Chasma em Notwood Hills ahn encontre o Chasma e erradique os Darkspawns tá depois eu vou lá por enquanto não vamos fazer essa daqui Smuggler's Run que é a do bartender né será que vão deixar a gente entrar na cidade? meu perdão senhor eu foi pagada um todo sovereign para dar essa letra hum eu lhe disse eu lhe disse há mais maneiras de receber uma mensagem para o Comandante do Grey hum quem deu isso pra você? algum knight visitante não encontrou o seu rosto com o helme você sabe ele disse que ele era Sr. Wolf of Revain Sr. Wolf of Revain? ahn Dark Wolf? ahn o Dark Wolf não é nada mas um rumor ahn você se lembra de mais alguma coisa sobre esse cara? não senhor tá bom tá bom obrigado ganhamos a carta da conspiração aqui você e a cidade mas eles não parecem infectados e ele tem filhos olha nós deixamos alguns nós vamos ter o resto se arrastando nos olhos esses smugglers são bastardos por tomarem vantagem do caos as pessoas querem entrar na cidade mas os guardas não querem deixar com medo delas estarem infectadas por favor, deixe-me entrar na cidade por favor, senhor ahn você pode sentir isso? isso é o cheiro da liberdade isso vem completo com o cheiro de cachorros e de dor mas a liberdade também humm você acha que ser um Grey Warden é a liberdade? eu não tenho uma escolha de lutar contra o Dark Spawn mas isso é um passo para mim eu escapou da torre sete vezes depois da última vez eles me colocaram em confinamento solitário por um ano eventualmente eu tenho certeza que eles me chamaram como um Mellitha car, verdade ou não e me executaram caramba, mano o ciclo era tão ruim assim? você sabe bem como eu, não é? o problema é que os mages são tolerados quase é como se precisar de ser vivo não há nada que um mage pode fazer para provar ele tem razão ele tem razão ele tem razão eu consigo simpatizar com ele eu sou mago com poderes vem responsabilidades não dá para ficar tacando raio por aí beleza o Anders se fodeu muito sendo mago os outros magos do jogo desculpe-me mas eu preciso procurar o seu pax se ferraram tanto eu sou o Ward ele quer me ver me revistar eu sou o Ward em comandante maluco o que você está fazendo cara? você está acusando o Comandante do Grey de desculpe-me? mas eu... você disse que todo mundo você está desculpe-me iiii hehehe eu me desculpe-me os desculpe-me os desculpe-me os desculpe-me os desculpe-me os desculpe-me os desculpe-me nós poderíamos usar sua ajuda nisso venha falar comigo se você está interessado ah... o Comandante do Warden eu acho que você decidiu nos ajudar em que exatamente está acontecendo ah... caramba eu acho que eu vou ficar do lado do... do cara porque os contrabandistas estão fazendo muita merda ah... eu vou lidar com isso tem um desculpe-me fazendo negócio no mercado ele provavelmente sabe onde está o desculpe-me nós não conseguimos conseguir nada mas talvez você pode lei e ordem cara a gente protegeu a cidade para as coisas funcionarem direito né a gente não protegeu a cidade com os guardas para elas funcionarem erradas por que os guardas não fazem nada sobre esses desculpe-me o povo da cidade está inteiro reclamando sobre os contrabandistas não é justo deixar os contrabandistas cometerem crime o povo da cidade merece merece respeito né tem coisas aqui para pegar ó apotecário apotecário provavelmente por que eu não quero te preocupar com isso você é meu boss e tudo ahn... fala Ogren ih maluco o Ogren está com uma pele fudida ahn... o que que você tocou dessa vez ahn... olha... eu nunca soube de... da bebida dos Grey Wardens causar coceira caramba o Ogren está com coceira porque ele encostou na... porque ele fez alguma besteira ah... olha... o problema dos magos me interessa também Win Muito bem. Então talvez você deveria saber que algo se torna dentro das Fraternidades. Os Libertários desejam se derrubar completamente da Chantry. E se eles conseguem suporte... Se derrubar completamente? Isso é louco! Eu odeio a Chantry Oversight como o próximo mage. Mas eles não podem só decidir sair. Isso é uma receita para um desastre. Isso é problemático. Tá bom. Ahn... Tá bom. E o que sua amiga vai estar fazendo na floresta? Ahn... Quem sabe. Rootando na floresta por alguma planta obscura ou outra, provavelmente. Ela tem um interesse quente no jardim. Oh, desculpa. Eu disse botânia. Homens e excentricidades. A Ines é uma mage bem respeitada e uma voz de razão. Algo que poderíamos usar na nossa parte. A hora está tarde e eu devo ir. Foi maravilhoso ver você novamente. Cuidado, meu amigo. Tá bom. A Ines, a botânica. Legal. Ó, recebi umas plantinhas aqui. Recebi umas plantinhas aqui do pote. Potted plant. Dá para entregar isso para alguém, para aumentar a aprovação. E aí, querida? Tá rezando? Agora é melhor do que depois. From the living. Vamos pegar todas essas quests aqui. Ahn... Meus irmãos e irmãs. Blá, blá, blá. Fora de controle. Ah, os templários querem ajuda em Atamantini. Doações de kit. 5 Injury Kit. 5 Injury Kit. Eu tenho só 3. Ah, não. É 5 Injury, que é o grande. Eu vou doar. Vamos lá. Vamos entrar aqui dentro e ver o que está rolando com os templários e os magos. Achados e perdidos. Um cachecol. Uma adaga. Vamos mexer em tudo que tem aqui dentro primeiro, depois a gente... Got it. Vamos pegar todos os codex que tem aqui. Deixa eu ver. Hmm... Peregrinos e Amarantini. Os fiéis viajam grandes distâncias para ver o local de nascença de Andraste. Ah, Andraste nasceu em Amarantini, é? Legal. É... Legal. Bom saber. Não tinha ideia. Quer dizer, talvez o jogo tenha dito isso para a gente alguma vez e eu não fiquei ligado, né? Opa. Flechas de Fuego. Vamos falar com essa mulher aqui, Alma, depois a Templária ali. Alguém sumiu? Encontre a... Ah, tá. Acho o marido da mulher... Beleza, o marido dessa mulher sumiu. Oh, onde foi minha Karam? Vamos falar com a Sir Rillian. Eu posso te ajudar? Eu li seus pôsteres ali fora. Eu sou fortuna, verdadeiro, que o Commander do Grey tenha tomado um interesse pessoal nesse assunto. Eu estou desculpada se nossa nota fosse vaga, mas Amarantini é um pão de atividade de Maléficar. Os detalhes sobre quem e o que eles estavam sobre eles, provavelmente, iriam voltar a eles. Olha... Maléficarum aqui na cidade? Apastates e Maléficarum são todos muito comuns em toda a nação. Alas... Eu trabalhei com um artista para criar esses desenhos dos três suspeitos. Se você pudesse confrontá-los e questioná-los, você estaria fazendo o trabalho do maker. Ok. Eu vou ter que fazer a quest com o Anders, né? Que o Anders é um mago apostate. Mesmo assim, eu vou ter que fazer. Casse os três apostates. A Templária pediu para você. Eu vou prestar por você, Commander. Eu vou prestar por você, Commander. Como que eu entrego... Ah, a reverenda mãe deve receber os negócios daqui, né? O que é? O que é? O que é? Eu quero fazer a quest... Eu quero fazer a quest de entregar... A doação... De entregar a doação. Onde é que eu faço? Como é que eu faço para doar? Eu vou prestar por você, Commander. Beleza. Acho que é aqui nessa mulher, não. É aqui. E você vai saber a paz da benedição do maker. Tá lá. Doei. Quest completed. Doei as paradas que eu precisava. Ótimo. Olha. Contrabandista. Lei e ordem. Tem tanta coisa para a gente fazer aqui, cara. Vamos ver se o marido da mulher volta. Ele gosta de beber no bar. Como a gente vai no bar falar com o dono do bar... Talvez a gente encontre o marido da mulher. Vamos vir aqui. No boteco tem algumas missões para fazer. Caramba, esse bar é igual ao bar de Dennery. Igualzinho. O que é isso aqui? Doação... Os órfãos do Blight. Precisa de 50 de prata para receber comida. Tá bom. Tá bom. Doei. Doei dinheiro para as crianças órfãs. Legal. É foda, né? A gente tá vendo a consequência do que aconteceu aqui. A gente tá vendo as consequências do que aconteceu no Origin. Aqui no jogo, né? Opa, cerveja para o Ogren. Para o nosso anão. Cadê? Um cervejão gostoso para ele. Isso parece bem. Aê, ele gosta. Deixa eu usar esse tomo de... Pronto. De technique. Vamos pegar o Willpower. Não, destreza para ele acertar os ataques. Que importante. Ganhei uns pontinhos aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, mas eu não sei se eu vou usar. Tem umas habilidades aqui de duas mãos que são boas. Tem um fragmento aqui. Vai pegar não? Aê, quest updated. Você encontrou o fragmento escrito pelo marido da alma, aparentemente rasgado e descartado. Ele menciona que ele anda em cima dos telhados da cidade. Como assim? Que loucura. Vamos falar com o bartender aqui. O que eu posso pegar para você, amigo? Olha... Ah, ele quer que eu abra... Ele é o cara da passagem, né? Eu não sei se eu vou ajudar contrabandistas não, galera. Contrabandistas são filhas da puta. Não merecem ajuda, não. Deixa eu falar com esse inkkeeper aqui. Um Grey Warden chamado... Ah! O Kristoff, né? Primeiro eu vou perguntar se ele tem algumas notícias sobre alguma coisa. Um Grey Warden chamado Kristoff veio pra cá? Eu sou o comandante doido. Ah, bem-vindo, meu Lorde. Eu não vi aquele amigo Kristoff por quase uma semana agora. Não sei onde ele foi. Seu quarto já pagou até o fim do mês. Eu acho que ele esperava que ele estaria por um tempo. Hum... Eu gostaria de uma chave... Você falou com ele? Não muito. Ele conversou com a Sorcia um pouco quando ela trouxe o seu dinho. Talvez falar com ela. Hum... Eu gostaria da chave pro quarto dele. Claro. Aqui você vai. É o último quarto do fim do fim do fim. Se ele vira e se desculpa, porém, está na sua cabeça. Bom, eu não vou estar fazendo a quest do bartender agora, tá? Eu acho que eu não vou ficar do lado dos bandidos não. E aí, Sorcia? Você falou com um cara chamado Kristoff? Hum... Ele falou o que ele estava fazendo? Ele falou que ele estava fazendo alguns Spawn Darks. Um grupo particular que estava estando na cidade. Ele me disse que eles estavam estando estranhos, esses Spawn Darks. Estando óbvios. Como eles queriam ser atingidos ou algo. Eu esperava que ele estivesse atingidos. Provavelmente por isso ele não foi de volta, certo? Hum... Pra onde é que ele foi? Não. Ele tomou muitas notas enquanto ele drank. Sempre escrevendo as coisas. Talvez tem algo no seu quarto. Hum... Qual amiguinho vocês eram? Nós conversamos, como eu disse. Ele se casou, como eu lembro. Ok. Obrigado pela resposta. Meu prazer. Vem o meu besta quando você vê ele. Vamos ver o quarto do Kristoff, né? Ela não... Ela não sabe mais nada, ela. Primeiro vamos olhar tudo aqui. Tem nada aqui. Ah, tem um baú aqui, mas não abre. Vamos entrar aqui. Agora é melhor do que depois. A gente tem que achar esse cara. Olha, Kristoff Mementos. Coisas do Kristoff aqui. Tem um baú aqui. Tem um mapa de Ferelden. Jornal do Kristoff... Vamos ler o diário dele? Hum... Algumas pessoas na cidade ouviram algo sobre Darkspawn retardatários. Hum... Eu duvidei desses relatórios eu mesmo, até que um homem me disse que ele encontrou um Darkspawn em Black Marsh. Hum... Embora o povo local diga que Black Marsh é assombrado. Embora o povo local diga que Black Marsh é assombrado... Bravas e... Bravas almas desesperadas como a deste homem... Ainda arriscam ir lá... Fazer alguma coisa, pelo que eu tô entendendo. Hum... O homem disse que o líder desses Darkspawns falava. Mas... Todo mundo sabe que Darkspawns não falam. Mais aterrorizante... Ele descreveu o monstro... Um verme com pernas. Certamente ele tava enganado... Se ele disse que encontrou Darkspawns. Eu devo ir para Black Marsh de manhã. Hum... Então o Kristoff está em Black Marsh. Vamos pegar o mapa de Ferelden. É, mano... O Kristoff foi pra esse tal lugar chamado... Black Marsh. Provavelmente atrás desses Darkspawns que o cara falou... Pra ele ali. Bom, vamos tá fazendo a quest do contrabandista. Eu não vou tá ajudando os bandidos, não. Quer dizer... Vamos tá fazendo a quest do contrabandista. Mas vamos ajudar o guarda. Ah... Vamos avisar pra mulher que o marido dela desapareceu. Que é importante também, né? Tem que avisar aqui que o marido dela sumiu. Cadê a mulher? Oh, onde foi o meu caram? Ih, não adianta avisar. Tem que achar o cara, né? Caramba, vamos... Agora deixa. Deixa eu ver aqui a quest. Ahn... Ahn... Ele... O cara menciona que ele fica em cima da cidade. Será que o marido dela tá tipo... Em cima de algum telhado? Em cima de algum telhado? Caramba, será? Vamos vir aqui. Será que o cara tá... Ah, ele tá aqui. Aparentemente. Tem uma parada de quest... Ah não, é lá no chão, a quest. Eu vou vir aqui. Ele acertou um caminho em torno da cidade. Olha, esse cara com certeza tá... Tá em cima de algum telhado, né? Não aqui. Mas ele tá em algum lugar. E aí, doido? Se alguém puder sair dos escutores, é o... Vamos lá. Vamos falar com esse guarda... Olha, quem é essa mulher? Tá louco? O Memeia... Você ainda está aqui? Eu, eu mantenho minhas promessas. Aqui. Acabou que você estava certo. O caixa está aqui em Amaranthine. É. Você... Você encontrou? Eu fiz. O que você faz com essa informação é a sua. Eu, por uma vez, estou terminando lidando com mages. Ah... Eu... Acho que eu deveria te agradecer. É verdadeiro que você deveria. Você se acertou, Anders? Eu não vou te ajudar de novo. É tudo que eu estou dizendo. O que é que o Anders fez, hein? Eu... Suponho que isso requer uma explanação. Ele é um tipo de ladrão? Amiga sua? Ela normalmente é mais bem-vinda do que isso. Um pouco mais. O Memeia é... Um amigo. Na última vez que eu saí da torre, eu pedi ela para olhar algumas coisas. É por isso que eu estava em Amaranthine. Os Templários pensaram que eu vim para pegar um navio, mas era para conhecê-la. Para encontrar um baú, um tesouro. Ah... 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 Mas você é um Grey Warden, cara. Ah... Ah... Caramba! Ah... 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 Isso não é uma boa ideia. Anders. Por que? Porque eu vou ser uma Malefica. Porque os apostates são tão perigosos. É uma histéria que a Chantra usa para manter a mágica debaixo da sua mão. Eu quero sair. Hum... Ah... Ele quer destruir o próprio Philatrix. Eu ajudei o Jawan no primeiro jogo. E deu merda, né? Eu vou ser maneiro com ele, né? Ele virou um Grey Warden. Eu já fiz ele condenar a vida dele. Se isso é o que você quer... É. E você deve considerar olhar seu Philatrix também. Eu sei que estamos ocupados em antecarimamente os Darkspawn, Tá bom. Freedom for Anders. O meu filácter tá junto, né? Um guarda suspeito. Quem se guarda? Ah, você é o Dark Wolf, eu presumo. Ah! Ahn, como? Por que você é querer me ajudar? Sério, vai precisar só disso? Ahn... Então você tá fazendo isso como dever cívico? Ele tem raiva dos nobres corruptos. Tá bom, toma aí. Ele vai resolver o problema de conspiração. Eu perdi 50 Sobranes. Ah, mano. Eu perdi um dinheirão pra ele só pra ele resolver meu problema. Eu dei o pagamento pra ele pra ele resolver a conspiração contra mim. Quando ele aprender alguma coisa a gente retorna. Bom, quem é esse cara? Mumbling Man? Quem é isso? Esse cara é um aposto aí de mage. É um daqueles magos malucos, né? É um daqueles magos meio loucos. Esse cara cobrou caro, galera. Pra poder resolver meu problema, hein? Ó, vamos seguir o maluco. Eu quero fazer a quest do contrabandista, mas esses caras ficam aparecendo. E aí, doido? Eita! Esse era um aposto aí. Esse é o primeiro. Caramba, a gente só matou o cara, mano. Vamos no porão. Vamos no porão aqui? Vê se tem alguma coisa aqui. Eu pensei que fosse que tem alguma coisa que não tem nada. Opa! Uai! Thug! Ih, tá cheio de bandido lá embaixo. Ué, mas eu não... E aí? E aí? E daí que tá cheio de bandido lá embaixo? Ah, lá, mano! O que que esses bandidos estão fazendo ali? Os deuses vão te ajudar. O que que esses caras estão invadindo a cidade? Agora, os restos vão te ajudar. Agora! Do nada, doido! Do nada, inimigo aqui? Ah, esses caras devem ser os malucos que incomodam os refugiados, né? Tinha uma gente pro outro lado, mas eu quero fazer a quest dos refugiados. Ah, esse aqui é um outro apostate, mas eu não vou fazer agora não. Pera aí. Personagem suspeito. Cadê a quest aqui do... Law and Order? É esse cara aqui que a gente tem que falar. Eita! Eita, ele correu da gente e vai ter combate. Beleza. Não tem problema, não. Olha o apostage ali. Ah, não. Aquele é o líder dos bandidos. Agora que eu entendi. Vamos pra cima dele. Beleza, o cara tá desesperado, mano. Vamos atrás desse maluco. Essa mulher aqui eu não vou atrás, não. Vamos atrás do desgraçado que correu da gente. Cadê o filho da mãe? Tem um mural aqui de quest. Eu não vou pegar agora, não. Se esses... Ah lá. Ah lá. Se esses caras aqui fazem isso com a população é melhor acabar com os bandidos da cidade. Paralise em área. Você vai acabar com os bandidos da cidade. Eu vou pegar isso até que você pudesse sair da minha espada. Agora, melhor do que depois. Morreu. Estuna. Ei. Ei, resistiu? Ele correu de novo. Malditos contrabandistas. O cara correu de novo. Se esses caras atacam o fucking Grey Warden. O guardião. O que eles não devem fazer com a população, cara? Paralisia. Paralisia nesse aqui. Opa, já usaram aqui. Vai correr de novo. Correu de novo, mano. Eu acho... Sabe o que aconteceu aqui nessa quest? Como ele tá correndo em volta da cidade e eu apareci lá na frente ele deve... O último lugar que ele foge deve ser lá fora da cidade. Aí ele acabou... Eu acabei pegando ele no meio do caminho. Boleta de fuego. Paralisia. Filho da mãe, me derrubou. Me derrubaram de novo. Beleza. Ah lá, ele correu de novo. Agora é melhor do que depois. Eu sabia que ele ia correr. Era meio óbvio que ele ia correr. Entrou. Ele corre... Ah, é por isso. Por isso que a gente luta contra todos os capangas aqui na cidade. Um. No. Ah. 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 Atordoei todo mundo. O cara entrou aqui, vamos finalizar os outros que estão faltando. Beleza. Acho que acabou aqui, né? Malditos contrabandistas. Ele entrou aqui. Eu preciso da chave desse lugar aqui. A gente perseguiu ele até o local secreto deles. Não vou ficar do lado de contrabandista que fica maltratando a população, não. Esse cara merece se fuder, vamos lá. Hum, eu vou investigar. Caramba. Eu tenho quase certeza de onde eu sei. Deve ter alguém guardando ali a porta, né? Quem quer que esteja guardando tem a chave. Vamos acabar com eles. Olha aqui o desgraçado aqui. É ele, mano. Ele tem a chave. Smuggler Ski. Vamos entrar. Vamos acabar com a operação dos contrabandistas. Desgraçado. Desgraçado. Desgraçado.